Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje vamos continuar sobre a obra em casa. Então se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e comenta o que vocês acharem. Eu vou mostrar para vocês a parte do carpinteiro. Ele já está colocando as madeiras para fazer o telhado, tudo. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Tchau. Tchau. Gente, acelerei o vídeo para poder ficar mais curtinho, tá? Então aqui eles estão colocando as duas vigas. Essas madeiras são muito pesadas. Tchau. 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 E aí Ava 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 Oh E aí E aí E aí México E aí E aí E aí E aí E aí E mais madeira para cima. 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 Passa, passa, passa todas as telhas e vai encaixando uma na outra e vai cobrindo tudo. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí E aí Então, faltou cobrir esse pedacinho, mas as telhas foram entregues e eles voltaram no dia seguinte para finalizar esse pedacinho que faltava. Legenda por Sônia Ruberti Aqui eles estão cortando as telhas para poder fazer as beiradinhas do telhado para a parede. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí Ó, vou mostrar aqui, ó, vou mostrar daqui de dentro e depois eu vou e mostro lá fora. Agora, agora falta a calha, né? A gente já chamou um calheiro que vai vir aqui fazer um orçamento para a gente, para estar vendo, né, quanto que fica. E ficou assim, olha que lindo. Ai, gente, amamos mais uma conquista nossa, né, para a nossa casa. É isso, se inscreva no canal e comenta o vídeo. Tchau! 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 Tchau!